Então pessoal, preciso da cooperação de vocês nessa excursão. Fiquem em grupo, preciso que vocês respeitem as normas. Estou muito animada, professora, e estudei bastante sobre o assunto. Ai... Por que você saiu de perto dela? Ai, ela é muito chata, metida essa bichona. Você acha que eu não ouvi, Pretzel? Sua bocuda. Coloratura, espere o grupo. Ai, essa coloratura é metida mesmo. Espera a coloratura. Gente, a coloratura está indo na frente, ela vai acabar se perdendo. A professora foi atrás dela. Eu acho melhor a gente esperar aqui, porque... Senão a gente vai acabar se perdendo. É verdade, eu acho uma boa ideia. Ai, eu estou com calor. Um lago. Ai, que delícia. Pessoal, achei um lago. Pessoal? Ai, não. Vou esperar um pouco pra ver. Eu não aguento mais esperar. Eu não sei pra onde ir. Eu acho que eu estou andando em círculos. Vou descansar um pouquinho. Tem alguma coisa ali atrás daqueles galhos. Ai, que susto. Ai, é você. Onde estão todos os outros? Eu não sei. Eu também me perdi. O que a gente vai fazer agora? Está entardecendo. A gente não vai ficar aqui sozinha nessa floresta. Então, vamos lá.